Fala aí galera, aqui é o King e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você precisa fazer para criar uma boa VSL para o seu PLR Uma VSL que realmente te traga resultados, te traga muitas vendas, beleza? Então antes de começar esse vídeo, a única coisa que eu sempre peço aqui para vocês é que você já deixe o seu like e também se inscreva aqui no canal Que esse conteúdo é muito difícil de achar aqui no YouTube, realmente é um conteúdo muito diferenciado Então já deixa o like e também se inscreve no canal para você estar acompanhando os próximos vídeos E é o seguinte, para você que quer adquirir perfis de qualidade, você pode me chamar lá no WhatsApp Eu tenho vários e vários perfis muito bem aquecidos, com muitos amigos, muitas interações e também com muitas mensagens chegando todos os dias Então realmente o processo de aquecimento de cada um desses perfis é muito bem planejado para que ele consiga a melhor qualidade possível Então ele passa por um processo de aquecimento muito diferenciado, ok? Esse é o perfil ideal para você estar subindo suas campanhas black dentro do Facebook, ok? E para você que não roda campanhas black, você pode estar utilizando esse tipo de perfil, porque é um perfil muito forte, né? Até mesmo para estar anunciando o nicho white, tá bom? Até mesmo para fazer campanhas no nicho white sem que você corra risco de tomar bloqueio Ou esse perfil fica tudo mais fácil, porque ele é muito forte E além dos perfis de qualidade, eu também tenho uma playlist completinha aqui no YouTube, tá? Aqui no meu canal Que te ensina desde adicionar os perfis dentro do seu Multilogin até começar a anunciar com esses perfis Então é todo um passo a passo até você realmente começar a anunciar caso você tenha alguma dificuldade durante esse processo Então se você quiser adquirir esses perfis de qualidade para estar rodando suas campanhas sem problemas É só você estar me chamando lá no WhatsApp, eu te respondo bem rapidinho, tá? O mais rápido possível Bom, eu também tenho BMs de qualidade, ok? BMs todas criadas pelo WhatsApp, feitas no melhor processo possível Para você que não sabe, quando você cria uma BM no WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, a BM fica ridiculamente forte Muito forte comparada com as demais BMs E assim, eu tenho BMs reestabelecidas e também tenho BMs blindadas As BMs reestabelecidas, elas são BMs criadas pelo WhatsApp, né? Como eu disse, todas as minhas BMs são criadas pelo WhatsApp E elas tomaram um bloqueio e voltaram desse bloqueio Por isso, elas têm muita confiança, né? E o Facebook tem muita segurança com esse tipo de BM Então ela realmente é muito forte, ok? E eu também tenho BMs blindadas, que são BMs novamente criadas pelo WhatsApp E que foi feito o processo de blindagem nessas BMs Elas são mais baratas, mas também são muito fortes, ok? Então, caso você queira também comprar BMs de qualidade, é só você me chamar lá no WhatsApp O link tá aqui na descrição ou no comentário fixado Então é o seguinte, hoje eu preparei aqui um documento E também deixei duas guias abertas para estar explicando de uma forma mais legal O conteúdo que eu quero passar aqui para vocês Bom, como criar uma VSL para PLR script, tá bom? Logo de início, não crie uma estrutura da sua cabeça, tá bom? Você vai utilizar algo já validado, inclusive muito validado Esse script, essa estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês Já vendeu múltiplos milhões Então você vai seguir a estrutura RMBC, né? Que no caso é uma estrutura do Stephen George Que é um copywriter que já faturou mais de 1 bilhão de dólares em vendas, tá bom? Então ele realmente sabe do que ele está falando E por isso ele criou uma metodologia para que a gente pudesse usufruir Mas então, o que significa aqui RMBC, né? Antes, o que significa RMBC? E para isso, eu tenho aqui a página de vendas do Stephen George, tá bom? Aqui ele fala como ele conseguiu faturar mais de 700 milhões Só que essa página aqui está desatualizada Hoje em dia ele já faturou mais de 1 bilhão, tá bom? Mas aqui, temos aqui logo abaixo O que significa? Ele justamente explica aqui o que significa o RMBC, tá bom? No caso, R de pesquisa, que no caso é Research, tá bom? Então você vai fazer uma pesquisa Para você começar a criar a sua copy, tá bom? Você vai fazer uma pesquisa Vai pesquisar provas, vai pesquisar evidências Para você estar criando tanto o seu mecanismo único Quanto a sua copy Se você não está entendendo, fica tranquilo Eu já vou explicar mais sobre isso Também temos o mecanismo Que no caso é o M, tá? Então, RMBC O M é o mecanismo Que no caso é o mecanismo único do seu produto Na sua solução E para você que não sabe O mecanismo único seria o caminho Pela qual a pessoa conseguiria atingir aquele resultado Por exemplo, emagrecer 10 quilos 15 quilos em um mês Através do que? Através do seu mecanismo Através do seu método Em específico, entendeu? Então isso seria um mecanismo único Algo único, né? Que a pessoa iria fazer ou seguir Que ela conseguiria obter os resultados Que ela tanto deseja, tá bom? Aqui no 3 a gente tem um resumo Onde a gente vai fazer o que? A gente vai fazer simplesmente A junção, né? Do mecanismo com a pesquisa Então a gente vai fazer um vínculo aí entre os dois E o 4 seria justamente fazer a copy Criar a copy Com base na nossa pesquisa No nosso mecanismo E na junção da pesquisa com o mecanismo Aí sim a gente conseguiria criar a nossa copy De uma forma muito mais fácil, inclusive Então isso significa RMBC Eu tenho um documento aqui Esse aqui é o documento Esse aqui é um documento muito mais complexo Eu utilizei boa parte desse roteiro Que eu criei aqui para o vídeo Eu peguei desse documento Que é um pouco mais complexo Então para você acessar esse documento Eu vou deixar ele lá no meu grupo do Telegram Aqui fala muito mais especificamente Que é bem mais complexo o conteúdo Eu mastiguei um pouco esse conteúdo E passei aqui para vocês Então se você quiser realmente absorver Esse conteúdo mais complexo Vai lá no meu grupo do Telegram O link está aqui na descrição Que você vai conseguir fazer o download desse documento E vai conseguir realmente aprender ainda mais Mas ok Qual que é essa estrutura? Esse script, tá bom? Primeiramente temos a lead O que seria a lead, King? Eu não estou entendendo Calma, já vou explicar Bom, a lead seria basicamente A quebra de padrão Você vai simplesmente quebrar um padrão Por exemplo, tem várias VSLs que iniciam Com um celular sendo jogado na parede Ou talvez uma pessoa numa maca do hospital Tudo isso são quebras de padrões Realmente para a pessoa ver aquilo e falar Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Na nossa VSL a gente tem que levar Cada segundo como um segundo Que vai promover a retenção da pessoa Então a gente tem que buscar sempre reter a pessoa Tá bom? Desde a lead até o meio da copy Até chegar a oferta Porque quanto mais pessoas chegam a oferta Porque se a gente fizer uma boa oferta Mais conversões, mais dinheiro no nosso bolso Então qual que é o objetivo principal da nossa VSL Além de vender? Reter, tá? A gente tem que reter as pessoas dentro dela Então a quebra de padrão serve para isso A gente também vai fazer promessas, tá? Sobre o que a pessoa vai conseguir Pico mais emocionante da história Então toda a VSL ela contou em uma história E no caso esse pico mais emocionante da história Seria justamente para reter Principalmente no começo da VSL Tá bom? Então você contaria o pico mais importante Mais emocionante da sua história E a gente também falaria um pouco brevemente Sobre o mecanismo único Tá bom? Citando também provas Porque se o seu nicho for muito sofisticado Você já tem que citar provas logo de cara Senão o cara pensa que você está falando balela Entendeu? Então se você, por exemplo Criou uma oferta de emagrecimento Já prova que o seu negócio é diferente Já prova que o seu método Ele funciona Por mais Por mais incrível que pareça Então você mostra através de provas De que aquilo realmente é real De que aquilo realmente pode ser conquistado Por aquela pessoa que está ouvindo Tá bom? Então eu tenho outra informação aqui também A maioria das leads atuais São compostas dessa forma Dessa forma que eu apresentei aqui para você Também temos o storytelling O storytelling aqui Eu vou estar tirando isso aqui Tudo Todas essas tarjas aqui Tá bom? O storytelling é composto pelo quê? Pela jornada do herói Para você que não sabe O storytelling eu acabei esquecendo de explicar Mas seria a história A história ali Que normalmente está presente Em todas as VSLs que você vai ver Em todas as VSLs que você vai ver Principalmente aquelas histórias Que são narradas pelo próprio narrador Tem aquelas histórias que são em primeira pessoa O próprio narrador conta Como se fosse ele E tem aquelas histórias que são em terceira pessoa Que o narrador conta uma história de um terceiro Entendeu? Então nesse caso do storytelling Principalmente utilizado nas VSLs Seria basicamente a jornada do herói Tá bom? É como se você Por exemplo Pegasse uma pessoa Que estava muito quebrada realmente Em um ponto X Tá bom? Ela está realmente em uma situação muito precária Em um ponto X E através do seu mecanismo único Tá? Do seu método inédito Da sua metodologia Que você criou Ou descobriu A pessoa sai do ponto X Que é um ponto horrível E vai para o ponto Y Tá bom? Através da solução gerada A partir do seu mecanismo único Então é importante Que você não cite O seu produto Tá? Ou método Agora Bom, então nesse caso Você vai citar o composto A mistura Ou o caminho Que foi utilizado Para a conquista daquele resultado E depois você vai apresentar De fato O seu produto Tá? Como um encurtador de resultados Então por exemplo Se você apresenta um caminho Né? Por exemplo Ah, eu segui isso aqui Fiz isso aqui Durante tantos dias Aí você apresenta o seu produto Como um encurtador de resultados Ah, se você seguisse Sem o meu produto Você ia demorar tanto tempo Com o meu produto Eu vou encurtar muito o seu tempo Vou acabar te oferecendo X, Y, Z E aí através do meu produto Você vai conseguir Por exemplo Encurtar todo o seu processo Ou Né? Caso você Tenha utilizado Por exemplo Na sua oferta Como mecanismo único Uma mistura Então o composto Você fala que o seu produto Em específico Por exemplo Encapsulado Ah, o meu encapsulado Ele possui esse composto Na sua composição Né? Ele possui essa mistura Na sua composição Então você oferece O seu produto Como uma solução mais fácil Um encurtador de resultados Tá? Bom, também temos O mecanismo único Tá bom? Temos o mecanismo único aqui Vou estar tirando a tarja Tá? Já falamos um pouco mais Sobre a lead Também o storytelling Agora vamos falar um pouco Sobre o mecanismo único Lembrando O conteúdo mais extremo mesmo O conteúdo bem mais específico Tá aqui Tá bom? Que é um documento Que eu deixei lá no meu Telegram Se você quiser adquirir Eu estou realmente mastigando E trazendo um conteúdo Bem mais simplificado Aqui para vocês Através desse documento Então se você quiser Algo mais complexo Realmente Com uma leitura Inclusive mais difícil Você vem aqui Nesse documento Tá bom? Então aqui no nosso Mecanismo único A gente vai fazer Uma ligação lógica Do problema Barra solução Com base em Artigos científicos Etc Então a gente vai estar Fazendo a junção Do mecanismo único Com a solução De uma forma lógica Sem extrapolar muito Para que não pareça Uma mentira Então exemplo Se a bactéria X Existe uma bactéria X Ela está causando O seu acúmulo de gordura Essa bactéria X Ela é maléfica Ela está te causando O acúmulo de gordura Então qual seria a solução? A solução É uma nova maneira De se livrar Da bactéria X Então você vai fazer o que? Você vai sei lá Criar uma bactéria Y? Claro que não Você vai criar uma bactéria Y Para combater Essa bactéria X? Não Você vai simplesmente Mostrar uma solução De como se livrar Dessa bactéria X Então você não vai extrapolar muito Você vai simplesmente Apresentar uma nova solução Por isso que o mecanismo único Ele está unicamente presente Na sua oferta E não na oferta de ninguém Além de você Então por isso que o mecanismo único Ele é tão importante Ele é realmente inédito Algo realmente inédito Que pode ser um motivo Para a compra Para muita gente Então por isso que ele é muito importante Dentro da sua VSL E aqui temos o fechamento Da VSL Vamos tirar aqui Tem aqui para baixo também Vamos tirar aqui a tarja Bom Agora sim O seu produto Ele é citado Utilize de depoimentos No fechamento da sua VSL Logo depois do mecanismo único Obviamente Você vai falar bastante Sobre o mecanismo único Realmente tem que ser algo Bem citado na sua copy Bom Então você vai utilizar De depoimentos Podem ser utilizados Em outros locais também Até no início da VSL Então esses dias mesmo Eu estava vendo Várias VSLs aqui Estava analisando Algumas VSLs De um mercado Que eu estava querendo entrar E cara Essas pessoas Estavam botando ali Realmente depoimentos No início da VSL E é uma forma muito interessante De você colocar os depoimentos Logo no início da VSL Para reter a pessoa Para reter o lead Bom No fechamento da VSL Também você vai estar Apresentando o que? Você vai estar apresentando Algo relacionado a essa frase aqui Não precisava fazer aquilo Tá? Mas algo dizia Que tinha que revelar Na verdade não é isso aqui Não precisava revelar isso Pera aí Não precisava revelar isso Tá? Mas algo dizia Que eu tinha que revelar Eu não sei se você já viu uma copy Mas simplesmente Quando você vai oferecer O seu produto Você vai lá e fala Bem assim Não tinha nenhuma possibilidade De eu oferecer Essa metodologia aqui Para você Tá bom? Só que algo me dizia Algo no fundo do meu coração Realmente me dizia Que eu não poderia guardar isso Para mim Eu realmente tinha que apresentar Isso para outras pessoas Para que as pessoas Conseguissem também Se livrar desse problema Que realmente assombra elas Há muito tempo Então isso aqui É algo muito presente Nas copies atuais Você falar que você Não precisava revelar isso Mas por um motivo X Ou porque realmente Era algo do seu coração Que estava mandando Para você revelar Ou porque você Não queria guardar aquilo Para você Você acabou revelando Tá bom? Para você realmente Vender um produto Sem vender de fato Porque a pessoa Ela vai comprar Ela vai ver um valor No seu produto Quando você falar isso aqui Ela vai falar Caramba O cara realmente Ele não tinha por que Ele vender isso aqui Mas ele me vendeu Porque ele realmente Quer me ajudar Então realmente Esse é o sentido Dessa frasezinha aqui Que você vai estar adicionando Tá bom? Obviamente você vai adicionar Algumas coisas a mais E tudo mais Beleza Temos também os bônus Você vai citar os bônus Vai gerar valor ao seu produto Tá bom? Botando também ali Algumas garantias de resultados Se você não obter resultados Daqui a 7 dias Você pode pedir o reembolso Faça isso aqui Para pedir o reembolso Tudo mais Você vai colocar a garantia E tudo mais ali Dentro da sua VSL também Durante essa etapa Do fechamento da VSL Tá bom? E aí também você pode Adicionar algum tutorial Bem basicão ali Sobre como acessar o ebook Ou vídeo aulas Etc Porque tem pessoas Que são bem iniciantes E não sabem fazer isso Tá bom? Como acessar o e-mail Para receber o link Por exemplo De acesso e tudo mais Bom Nessa etapa aqui Você vai estar justificando E mostrando o preço real Do produto Depois de mostrar os bônus Gerando valor Garantia de resultados Você vai mostrar O preço real do produto Tá bom? Então como você pode fazer também? Isso aqui é algo bem comum Nas copies Eu vou botar até entre aspas Poderia cobrar X Mas eu quero que todos Tenham acesso Eu quero que todos Realmente tenham Mesmo aquelas pessoas Que são de condições mais baixas Que não possuem Uma condição tão elevada Ela vai poder comprar Ela vai poder ter acesso Ao meu produto Com certeza Se você já viu Dos VSLs Que seja Você já viu Essa frase aqui E essa aqui Também presente nas VSLs Tá bom? Realmente são frases Bem presentes Bem comuns nas VSLs Então quando você for Anunciar o seu preço Quando você for mostrar O seu preço Você fala Basicamente isso daí Poderia cobrar tanto Mas eu decidi De comprar tanto Porque eu quero realmente Tornar o acesso O mais possível Para todos E tudo mais Então você também Vai estar utilizando De urgência Então últimas horas Para você garantir O seu acesso Últimos minutos Últimos 40 minutos Para você estar garantindo O seu acesso Basicamente a urgência Ela tem a ver com o tempo Então últimas horas Últimos minutos Últimos segundos Para você garantir O seu acesso E já a escassez Tem muita gente Que confunde isso aqui Já a escassez Tem a ver com quantidade Então últimas vagas disponíveis Últimas unidades Do produto Entendeu? Então basicamente Significa isso daí Tá bom? A escassez e urgência Também tem que ser aplicado Dentro da sua VSL Ok? Então basicamente Esse foi o vídeo de hoje Lembrando Se você quiser realmente Fazer a leitura De um conteúdo mais complexo Você pode ir lá No meu grupo do Telegram Que tem o download Daquele documento Que eu mostrei lá no início Que é um documento Muito mais complexo Tá? Que foi realmente Investido mais tempo Para criar Mas aquele conteúdo Ele vai exigir Um pouco mais Da sua atenção Para você prestar atenção Nos detalhes E tudo mais E é um conteúdo mais robusto Tá bom? Então vale a pena Você acessar Para você aprender Cada vez mais E criar as suas ofertas De múltiplos 7 dígitos 6 dígitos 5 dígitos Que seja Para você realmente Conseguir fazer grana Nesse mercado Ok? Lembrando Deixa o like Também se inscreve aqui No canal Que isso me ajuda muito Se você quiser adquirir Perfis ou BMS Você pode me chamar Lá no WhatsApp Tá bom? Espero que você tenha curtido Tamo junto e Fui! Tchau! Tchau! Tchau!